E aí, galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplayzinha de Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition, galera. Caralho, eu tô meio viciadinho nesse jogo, mano. Vambora, vamos fazer mais uma missão aqui, mais um cerco, um castelo aqui, vambora. Cerco não, né? Mais uma defesa de um castelo. Então, galera, eu troquei de grupo aqui, ó. O jogo manda você tá nessa batalha de Nagashino, tá com Makau, Kaguya e Kunoichi. Vambora. Vamos fazer essa batalha aqui. Uai, recomendado. Vambora. Na ordem que o jogo manda. Plano pra salvar Odawara, blá, 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 blá. O rei macaco. Caramba, mano. O derrote três oficiais enquanto mantém 30% do seu HP. Ah, isso é fácil. Vambora. Então a gente tem que... Lutar com o rei macaco nessa... Nessa missão aqui, mano. O Sun Wukong vai tá aqui. A Kunoichi disse que viu dois macacos lutando entre eles. O rei macaco tem o poder de se clonar. Vão jogar de Kaguya. O que é o especial da Kaguya? Uai, o que que ela faz? Não deu pra ver o que que ela faz do especial dela. Simbora. Lembrando, galera, eu tô jogando direcão E eu não vou poder agradecer todo mundo que tá Dando like no vídeo, comentando Jogar um pouquinho de Kunoichi A ponte é transparente, mano Parece que a ponte vai cair a qualquer momento Olha só, a ponte... Acho que é o gráfico, o gráfico tá meio zoadinho, né? Nossa, a Kaguya faz crescer árvore Boon Slang, isso é tudo nome de cobra, não é? Caramba, ela faz crescer Vou atropelar todo mundo Toma, desgraça Toma, desgraça O que é isso? O que é isso? Nossa, eu não derrotei esse cara aqui Esse cara ficou para trás Ah não, esse cara é o que recuou, pô Eu derrotei ele umas duas vezes e ele recuou nas duas Tem cavalo Vamos lá ajudar os aliados Eu não devia ter usado essa habilidade Eu não devia ter usado essa habilidade Usei a habilidade errada Vamos atacar mato em todo mundo Ah, tem que derrotar esse hammer jaw Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Olha esse bicho cara Eu não consigo bater nele Vamos pegar essa defesa aqui Vambora 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 Caguia Ah, o cara voltou mano Ele fica voltando esse cara Eu não vou enfrentar ele mais não Nossa Nossa, ela faz que ele se mata É muito engraçado Ela bate com graveto nos cara Nósodei Ah 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 O macaco! Olha o chão, o Kong! 3 4 um Doma E 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 Expulsamos o rei macaco. O rei macaco é muito forte, cara. Ainda bem que eu não deixei ele bater em mim. Não, o cara se libertou da influência dos inimigos. O Hwangai, que é o cara que ficava lutando com a gente. Opa, os portões abriram. Hideyoshi Toyotomi. Vambora, os portões abriram pra gente passar. Esses base captains tem que morrer. Pra gente poder... Pronto, morreu. Agora esse lugar aqui é nosso. Vou. Três, vamos. Vá. Aena. Vá. 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 Eu devia ter usado esse especial em outra área Caralho, me derrubou o cavalo Ó o Mazamuni Date Meu Deus Meu, os cavalo estão me derrubando Cadê? O Mazamuni Capitão precisa morrer Nossa Esse combo parece ser bom E joga pra cima Vou tentar usar mais ele Cadê? Tem uma porradaria rolando aqui Desde que começou a missão Kojiro Katakura Pronto, derrubou o desgraçado Bora Tem uma porrada Agora sim, vambora Oh, que porra Como é que estão me derrubando do cavalo? Ah, estão atirando na gente É a única explicação É mosquete Yukimura O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não precisa de uma expectativa O que é que está acontecendo? É isso aí O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O Yukimura é o mestre dela, mano Ela não quer lutar com o mestre dela O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é 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 que está acontecendo? Então, vamos lá. Opa, então a gente libera o Yukimura, mano. Ae, derrotamos mais a unidade. Acabou. Gigi, mano. Esse foi bem curtinho. Eu estou envergonhado por ter sido vítima de tal bruxaria. Nossa, a gente libertou todo mundo da influência. A gente não está envergonhado por ter sido vítima de tal bruxaria. Hum, talvez eu use essa arma, esse Divine Sakai. É isso, mano. Ganhamos aqui umas coisas. Umas cartinhas. Fizemos a missão, que é de derrotar três oficiais com 30% do HP. Acima de 30% do HP, né? Nem sei o que a gente ganha com isso. E é isso, galera. E é isso, galera. Aham. Agora nosso exército vai ficar porradeiro, mano. Agora o Orochi não tem chance, galera. Obrigado por terem assistido aí, mano. Mete aquele like, comenta e fala. Vocês querem episódios maiores? Eu trago. Beleza? Falou. Tchau, tchau.